A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11-3892-3197 Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila Dias, Terapeuta Holquimista Sejam todos muito bem-vindos no nosso programa Momento Luz Aqui da Rádio Transcendental Esse programa, ele começa sendo transmitido todas as quartas-feiras, às 21 horas Será uma alegria, com grande alegria no coração, muita luz, que vamos trazer esse programa para os ouvintes da Rádio Transcendental Momento Luz, equilibrando a sua saúde energética Eu sou Priscila Dias, Terapeuta Holística, Alquimista Floral Trabalhando sempre com Florais Alquímicos, Astrológicos, Astrologia Alquímica, Tarot Alquímico Tenho formação em várias técnicas terapêuticas Com o propósito de trazer equilíbrio, bem-estar, esclarecimento De uma forma simples e bastante profunda Nos trabalhos terapêuticos das pessoas que me procuram E é uma alegria, é uma satisfação Está fazendo parte, a partir de hoje, da programação da Rádio Transcendental Então, boas-vindas novamente a todos os ouvintes que estão aqui com a gente, acompanhando Eu trabalho, como eu estava falando, com o Tarot Alquímico, com a Astrologia Alquímica Realinhamento Energético, ativação dos pontos de energia através dos meridianos também Realizamos meditações terapêuticas associando a Aromoterapia Alquímica Enfim, são várias técnicas Tenho a pós-graduação também em algumas áreas de desenvolvimento humano De autoconhecimento E eu atendo pessoas, famílias, casais, jovens, adultos, idosos Presencialmente em São Paulo Ou no atendimento online, dependendo da técnica terapêutica Quem quiser saber mais, mais informações sobre o meu trabalho A gente vai passando os contatos ao longo do programa Ao final do programa também Mas tem o meu Facebook, meu Instagram, o Youtube Priscila Dites, terapeuta alquimista E o objetivo do Momento Luz, esse programa que começa a ser transmitido hoje na Rádio Transcendental É realmente trazer um momento de bem-estar, de equilíbrio Trazer para os ouvintes orientações, reflexões Que permita um acesso a um estado de harmonia, de paz O nosso programa abordará assuntos ligados às terapias holísticas Técnicas integrativas Técnicas que trazem mais bem-estar, mais equilíbrio físico, emocional, mental E principalmente, né gente, o equilíbrio espiritual Que estamos precisando tanto, cada vez mais Esse equilíbrio espiritual e energético também Teremos entrevistas, né? Semanalmente também Fará parte do nosso programa O Momento Floral Onde vamos sortear Quem estiver ouvindo Quem estiver sintonizado Vai ouvir uma mensagem Que vem das flores alquímicas Então a gente vai trazer uma reflexão Trazer uma mensagem Talvez seja um momento Que a pessoa está mais precisando Ouvir uma mensagem Ouvir uma reflexão Sempre serão mensagens inspiradoras Que vêm através das flores Então a gente terá esse momento Hoje ainda teremos Esse momento floral E falando um pouco do meu compromisso Do meu propósito com esse espaço Com esse programa que inicia Eu busco sempre Ser um canal De comunicação Um canal Com as esferas mais elevadas Trazendo luz Trazendo equilíbrio Trazendo esclarecimento O meu trabalho Sempre Busca ajudar as pessoas A se reconectarem Com a sua essência Com a sua luz Por isso Todos os trabalhos Que eu realizo Eu me coloco Como instrumento Como Eu me coloco A serviço Da inspiração divina Afim de que Esse conhecimento Toque o coração De cada um Toque E a pessoa sinta Que aquelas palavras Ou aquele tratamento Ou aquele trabalho Ajudou ela De alguma forma A buscar A sua evolução E o seu crescimento pessoal Teremos também No nosso programa O momento Da reflexão Do dia Então a gente vai Falar um pouquinho Fazer uma reflexão Para aquele momento E aí talvez Surja algum insight Alguma palavra Alguma mensagem Dessa reflexão Que sirva Exatamente Para o momento Que você está passando Exatamente Para aquele momento Que alguém Que você conhece Está passando E aquilo sirva Como uma luz Como um esclarecimento Como uma 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 referência A ser seguida Uma ideia A ser seguida Teremos também No nosso programa O momento De a gente fazer Compartilhar Compartilhar Com vocês Outros esclarecimentos A mensagem Luz do dia Conselho do dia Também Então teremos Várias informações Bom E começando hoje Quem está se sintonizando Agora Eu sou a Priscila Ditz Terapeuta Alquimista Especializada Em várias técnicas Terapêuticas Forais alquímicos Forais astrológicos Que acessam O mapa A gente faz a leitura Do mapa astral Na visão alquímica E direciona Florais específicos Para potencializar A sua energia Potencializar O que você tem De melhor E hoje O programa A gente vai falar Justamente Sobre essa alquimia Vamos começar Falando Sobre o que é Essa alquimia Vou passar aqui Hoje para vocês Gente A minha visão A minha visão Dentro do estudo E dentro do trabalho Que eu já realizo Alguns anos Que é uma alquimia Moderna Trazer Reconectar Esse conceito Da alquimia Moderna Eu traduzo Busco traduzir Esse conhecimento Milenar Através do meu Trabalho Terapêutico A alquimia Se a gente for Resumir em uma frase Seria a arte De trabalhar E aperfeiçoar Os corpos Com a ajuda Da natureza Buscar a natureza Buscar elementos Na natureza Que reconecte A gente A nossa própria natureza Então hoje Eu atuo com ferramentas Que reconectam As pessoas Então florais Meditação Minerais São florais alquímicos Associados a flores E minerais Que tornam os florais Mais potentes São alguns exemplos A palavra alquimia Vem do termo Alquímia O nome É de origem árabe O al Corresponde Ao artigo o Com a raiz grega De euquímia Químia Deriva do quem Que significa O país negro Onde era O nome Que era dado Ao Egito Na antiguidade Então alquimia Gente é muito antiga A gente já tem registros Muito antigos Há mais de 10 mil anos Antes de Cristo Já existiam Povos Ao redor do mundo Que trabalhavam Os conceitos Esses conceitos Da antiga alquimia Ou seja Usar a natureza Para o nosso próprio Bem estar Para a nossa saúde Para o nosso equilíbrio Alguns estudiosos Acham que Que esse termo A origem No vocábulo grego É derivado Justamente Da palavra Quima Que se relaciona Com a fundição De metais Por isso Que vem Aquela Primeira ideia Dos alquimistas Que era Fazer A manipulação Dos elementos A manipulação De elementos Como por exemplo Transformar o chumbo Em ouro Existe toda essa Essa associação Dos antigos alquimistas Em seus laboratórios Transformando metais Trabalhando com metais Para fazer essa transformação E buscar uma Uma mudança Do estado natural Dessas substâncias Só que Transformar o chumbo Em ouro Na verdade É uma alegoria Que hoje Na alquimia moderna Eu trabalho Identificando O lado sombra Aquilo que nós Temos de defeito Aquilo que nós Temos de Um lado A ser desenvolvido Ou um defeito A ser melhorado Ou uma reforma Íntima A ser Identificada E desenvolvida Que aí nós Encontraremos A nossa própria luz O nosso ouro Pessoal Aquele tesouro Que ninguém consegue Tirar da gente É aquele Nosso lado Mais especial Mais profundo Que só pertence A cada um E na alquimia A gente chama De pedra filosofal É a pedra filosofal De cada um de nós Nós temos Nós temos A capacidade De encontrar Essa pedra filosofal Cada um de nós Tem um lado Iluminado Um lado divino Um lado De potencial Que está Adormecido Uma pedra A ser lapidada Um chumbo A ser transformado Em ouro Algo que está Escondido Ou Atrás De Crenças Limitantes Atrás De um histórico De vida Difícil Atrás De Situações Que a vida Foi colocando Para a gente E a gente Se perdeu Dessa nossa Essência Então A alquimia É uma arte Que vem Trabalhar E aperfeiçoar Os corpos Com a ajuda Da natureza Não tem nada De mistério Ou de esoterismo Ou de É algo Muito simples A alquimia Como eu trabalho A alquimia moderna Vem resgatar O simples Resgatar A nossa conexão Com a nossa Própria natureza E com os elementos Da natureza Nas raízes Latinas A palavra Alquimia Foi também Traduzida como Salve E coagula O que seria isso? É o Dissolver E coagular Então Como a gente Estava falando É dissolver Sentimentos Densos Dissolver Os nossos Defeitos Dissolver As nossas Limitações Dissolver Dissolver As nossas Mágoas Dissolver 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 Bloqueios Pessoais Que nós Temos E depois que Dissolver Tudo isso Dentro da gente A gente Coagula Coagula Pra você Se reconectar A sua Verdadeira Essência Ou seja, em outras palavras, a gente limpa memórias negativas, a gente limpa padrões de comportamentos negativos, a gente limpa questões que estão no inconsciente, que estão ali somatizadas e estão no estado de chumbo. Então, vamos dissolver essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos, para então coagular em algo novo, em novas atitudes, em pensamentos positivos, porque assim, gente, o que eu vejo muito em consultório, às vezes nós sabemos o que a gente tem que fazer para mudar, a gente sabe o que temos que fazer, o que temos que mudar, o que temos que transformar dentro da gente, mas o que acontece? A gente não acha energia para isso, ou a gente não acha, a gente não consegue enxergar uma forma de como começar isso. Então, eu vejo muito isso em consultório. Então, as ferramentas que eu trabalho, ferramentas alquímicas, ajudam a resgatar essa conexão, essa força interior, essa energia. Por isso que é o trabalho da saúde energética. É uma saúde energética que nós temos que nos reconectar e observar o nosso campo energético. Não só o físico, que é extremamente importante, mas também o energético. Tudo o que nós sentimos, tudo o que nós falamos, tudo o que nós pensamos, todos os nossos pensamentos, atitudes, são somatizados nesse campo energético. São somatizados nessa nossa memória áurica. E é daí que vem, depois de vários anos sentindo esses pensamentos e reproduzindo inconscientemente essas atitudes, que a gente somatiza um desequilíbrio. Somatiza uma doença, somatiza um mal-estar. E como, depois de tantos anos repetindo um padrão, como dissolver isso? Como mudar? E é aqui que nós vamos estar falando sobre essas coisas, todas as quartas-feiras, às 21 horas, trazendo reflexões, trazendo esclarecimentos, para trazer um despertar da nossa própria consciência, da nossa consciência divina, do nosso verdadeiro tesouro interior, o nosso ouro interior. Esse é o propósito da alquimia moderna, da alquimia da forma que eu trabalho. Cada pessoa, cada terapeuta tem uma forma de atendimento, tem uma metodologia de trabalho. E é louvável, é respeitável. E eu tenho a minha metodologia. Então, estou aqui com vocês. Eu sou a Priscila Ditts, terapeuta, floral alquimista, especializada em várias técnicas. E você está ouvindo o programa Momento Luz da Rádio Transcendental. Seja muito bem-vindo. E aí, continuando o tema de hoje, que é o que é a alquimia? Como utilizar a alquimia para o nosso bem-estar pessoal, físico, mental? Nós podemos dividir a história da alquimia em dois movimentos independentes. Então, para quem gosta, para quem estuda, já a alquimia começou muito antigamente na China, primeiramente, que estava muito ligada ao movimento do taoísmo. E na parte ocidental, começou lá antigamente, no Egito, na Mabilônia, na Grécia, e aí foi Roma, na Índia Islâmica, e, posteriormente, também na Europa. A gente também observa registros em relação à filosofia védica na Índia. Então, existem registros de mais de 10 mil anos antes de Cristo, onde a gente observa as ideias dos antigos alquimistas sendo testada, trabalhada, sempre em busca do bem-estar do ser humano. Os antigos alquimistas, nesses povos, nessas grandes civilizações, normalmente, eles estavam ligados ao curandeiro da região, ao médico da região, à pessoa que tinha uma visão além, uma visão um pouco mais além daquele momento, uma visão de futuro, que ajudava quem procurava eles. No Egito Antigo, a alquimia também era considerada uma obra muito associada ao deus Tote, também conhecido como o famoso Hermes Trimegistus. Se você ainda não ouviu falar, não conhece do Hermes Trimegistus, procure na internet, faça uma pesquisa. E esse grande sábio do Antigo Egito, o Hermes Trimegistus, trouxe muito conhecimento para a evolução moral, para a evolução espiritual de nós, seres humanos. E é por isso que, até hoje, o conhecimento do Hermes Trimegistus é estudado e é trabalhado. Como? Ele foi o grande mentor do Caibalion. Caibalion é toda uma filosofia que hoje é a base do conhecimento cabalístico. Isso também faz parte da alquimia. As técnicas alquímicas aplicadas às plantas acabam extraindo das essências das plantas a energia viva. E essa energia não atua somente sobre os sintomas e os desequilíbrios, mas também na origem do desequilíbrio. Essa é a chave, gente. Então, os florais alquímicos, eles não agem só na doença, na causa. A doença é só a consequência, né? Eles agem lá no inconsciente. Por isso que tem esse conceito de alquimizar as nossas emoções. A alquimia também é a origem de muito conhecimento como astrologia, numerologia, medicina alopática, medicina homeopática. É a origem da química, da antropologia, da magia, da filosofia, da metalurgia, da matemática, do misticismo e de muitas religiões. Então, alquimia antiga é o berço de todos esses conhecimentos maravilhosos, né, gente, da humanidade. E aí, o que acontece? Ao longo da história, alquimia acabou sendo muito marginalizada por interesses políticos, interesses, enfim, religiosos, e foi distanciando a humanidade desse conhecimento tão importante para o nosso desenvolvimento interior. Tá ok? E aí, por isso que, hoje em dia, algumas pessoas entendem muito erroneamente, né, que a alquimia está ligada a questões esotéricas, a questões do lado, de um lado não muito aceito, ou muito preconceituoso, e não é verdade, né? Nós trabalhamos com alquimia para trazer o divino, para trazer a felicidade, para trazer a saúde, para trazer o equilíbrio. É o renascimento da consciência e da nossa luz espiritual. Tá ok? A gente transforma a mente ignorante em sabedoria, em luz, em ouro. Esse é o propósito. Então, vamos fazer o nosso momento floral, e a gente depois fala no segundo bloco um pouquinho mais de alquimia. Então, o momento floral de hoje, vou sortear. Então, nós tiramos a flor laranjeira, o floral de laranjeira. E essa flor, esse floral alquímico extraído dessa flor, tem propriedades calmantes, ok? Então, reflexão da semana em relação ao floral. traga calma para a sua vida. A característica dessa flor é promover um relaxamento adequado para aqueles que nunca se permitem descontrair. Então, se você é daqueles que sente uma tensão, está sempre numa rigidez no seu trabalho, no seu dia a dia, permita-se descontrair. Durante as atividades, seja do trabalho, seja de lazer, permita-se o relaxamento. Em casa, em momentos de lazer, com seus familiares, permita-se essa calma. Os sintomas psicossomáticos são sinais importantes para a gente entender o que está acontecendo com o nosso interior. Então, observe a si mesmo, observe os seus sintomas, observe o que está acontecendo, o nosso corpo fala com a gente, né, gente? Nosso corpo grita. então observe esses sintomas e tente identificar se os sintomas que você está sentindo hoje tem a ver com questões que você viveu durante a semana, se tem a ver com os desafios que você viveu e como trabalhar esse sintoma, como trabalhar esse lado sentimental para fortalecer você, para você se reequilibrar e conseguir equilibrar esses sintomas negativos. Então, por exemplo, uma azia, uma má digestão não tem relação com alguma situação que você viveu nessa semana? Então, essa é a reflexão da flor de laranjeira dessa semana. Então, relaxe, relaxe, sintonize a sua calma interior, equilibre a sua calma e se reconecte à sua essência. lembre do floral laranjeira. Tá bom? Então, até o próximo bloco. Continuaremos falando sobre alquimia, continuaremos falando, teremos ainda a reflexão e a mensagem do dia que pode ser aquela mensagem que vai fazer uma... vai trazer uma reflexão importante para a sua semana. Tá bom? Eu sou a Priscila Dits, terapeuta, alquimista, e você está ouvindo o programa Momento Luz da Rádio Transcendental. Até o próximo bloco. Rádio Transcendental A mais holística das rádios A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta às vinte e uma horas. Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dits, terapeuta holística e alquimista floral. Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante Saudável Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone onze três oito nove dois três um nove sete. Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel. Clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular e procure pelo aplicativo Rádio Transcendental. Instale e ouça a Transcendental em qualquer lugar. Fique informado sobre a programação, participe de sorteios e promoções. Transcendental A Rádio que vai onde você está. A Rádio A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dits Terapeuta holística e alquimista floral Apoio Emporio Grão da Terra Restaurante Saudável Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone onze três oito nove dois três um nove sete Olá pessoal sejam bem-vindos novamente ao programa Momento Luz da Rádio Transcendental e esse é o nosso segundo momento vamos dar continuidade aqui ao nosso ao nosso estudo em relação a alquimia moderna como a alquimia pode trazer mais bem-estar mais equilíbrio mais autoconhecimento para a nossa vida para as nossas lutas pessoais eu sou a Priscila Dits terapeuta alquimista especializada em florais alquímicos astrológicos e outras técnicas integrativas complementares sempre promovendo o equilíbrio bem-estar das pessoas que me procuram eu já atendo há mais de já um tempinho aí ao longo da história então meu propósito é realmente trazer um equilíbrio de forma simples de forma profunda realmente reconectando cada um a sua essência interior a sua a sua saúde energética ao seu equilíbrio energético lembrando que esse nosso programa momento luz é um oferecimento do espaço empório grãos da terra o empório grãos da terra é um espaço aqui em São Paulo que é loja de produtos naturais é um restaurante saudável com produtos que procuram é uma alimentação mais saudável pessoas que procuram alimentação mais saudável equilíbrio na alimentação e também é espaço terapêutico onde eu atendo e temos várias atividades quem quiser saber mais informações é só acessar o site o nosso site www.emporiogrãosdaterra.com.br temos uma agenda de vários cursos de várias terapias e eu atendo lá pessoalmente todos os dias de segunda a sábado e eu atendo também online atendo pessoas de todo o Brasil e até pessoas fora do Brasil também atualmente estou atendendo então algumas terapias só podem ser presenciais por exemplo o realinhamento energético ativação de meridianos eu só faço essas terapias presenciais no espaço porque a gente usa vários elementos como aromaterapia como outros elementos de ativação do nosso inconsciente e reconexão com a nossa energia interior com a nossa saúde energética mas eu tenho a terapia alquímica com a leitura do mapa astral com os florais associando florais alquímicos florais personalizados para o momento da pessoa através do flora através do mapa astral e isso pode ser feito à distância sem problema nenhum eu já faço já há alguns anos também então vamos lá para o nosso segundo momento a gente está falando hoje um pouquinho mais sobre alquimia desmistificando esses conceitos meu propósito aqui semanalmente vai ser trazer reflexões trazer entrevistas trazer mais conhecimento mais esclarecimento e desmistificar alguns conceitos esclarecer trazer uma luz realmente para o momento às vezes uma coisa que você vai escutar aqui vai fazer um sentido dentro de você você vai acabar relembrando de uma mensagem de uma palavra que você ouviu em um momento da sua semana no trabalho em casa pode acabar sendo uma coisa boa um momento de luz para você esse é o nosso propósito aqui com esse trabalho ampliar ainda mais o acesso a esse conhecimento e a essas técnicas fantásticas que seguem os conceitos da antiga alquimia então relembrando a antiga alquimia é a metáfora para mudança de consciência é elevar é elevar a nossa mente é elevar o nosso estado consciencial é elevar a gente para o nosso melhor potencial como seres humanos conectar a gente a nossa sabedoria interior é a alquimia gente milenar trabalha no sentido de curar os males da alma então um dos conceitos é quando a gente está doente sentimentalmente emocionalmente psicologicamente psicologicamente é uma doença da alma é uma doença espiritual e para tratar uma doença espiritual precisamos de ferramentas que toquem a nossa alma que toquem o nosso espírito que toquem a nossa essência para doenças do físico medicina física para doenças do espírito medicina espiritual é a medicina vibracional é a medicina do futuro são as técnicas integrativas terapias complementares e a gente vai ouvir cada vez mais vai ter acesso cada vez maior a essas técnicas o conhecimento sistemático da alquimia é fundamental para a compreensão para a gente compreender como essas ferramentas atuam dentro da gente as técnicas que eu trabalho por exemplo os florais alquímicos eles trabalham eles já desde o plantio eles já são plantados em uma forma de extrair a melhor energia da flor são plantados em formas de mandala aquela forma circular então eles extraem o melhor a melhor energia da flor para a gente tomar e quando a gente toma esse floral ele acessa potencialidades dentro do nosso inconsciente ele consegue despertar questões que estão adormecidas eu tenho colegas psicólogas por exemplo ou outros colegas terapeutas de outras linhas que encaminham os seus clientes os seus pacientes as pessoas que são tratadas para tomar florais alquímicos para dar uma energizada e uma movimentada no seu processo terapêutico porque realmente os florais despertam questões inconscientes e transmuta o que está sombra em luz o que está chumbo em ouro esse é o propósito então a alquimia floral moderna e todas as suas técnicas extraem a energia viva da planta extraem a energia viva da flor e ela não atua somente sobre os sintomas os desequilíbrios as doenças não o propósito da terapia alquímica é atuar na origem desse desequilíbrio na origem das doenças e lá no fundo porque se hoje gente se você está passando por uma dificuldade de comunicação no trabalho por exemplo de comunicação nos relacionamentos ou uma doença física mesmo uma gastrite uma má digestão um câncer um problemas com alergia qualquer doença qualquer incômodo que você esteja sentindo emocional físico mental psíquico são desequilíbrios emocionais desequilíbrios da alma e precisam ser tratados precisam ser equilibrados através da sua saúde energética e para cada desequilíbrio desse existe uma origem e uma origem que está lá no fundo lá no seu inconsciente e é esse inconsciente que a gente precisa acessar e tratar então a terapia alquímica traz uma revolução na maneira como a gente interage com os elementos da natureza com os quatro elementos fogo terra água e ar com as flores com os minerais então a gente traz tudo isso para dentro da gente para dentro da nossa essência então é uma terapia que procura revitalizar rejuvenescer trazer uma luz interior os florais especificamente que eu trabalho eles também eles tem ação bactericida eles tem enriquecimento com própolis com pólen com geleia real enfim minerais então é uma água mineralizada com pedras preciosas que é diluída em sua fórmula então é muito mais que um floral é um fortalecimento interior é um revigorante para a nossa energia para a nossa força então os florais sutis alquimizados são essências vibracionais que seguem técnicas alquímicas específicas atua na nossa memória energética trazendo então para a consciência padrões comportamentais que precisam ser transmutados como eu estava falando se você tem uma dificuldade um medo de dirigir medos por exemplo medo de dirigir medo de voar medo de medo de de ambientes muito cheios ambientes públicos qualquer tipo de medo é uma doença da alma precisamos encontrar o ponto dentro de você para a gente limpar essa energia transmutar essa energia com ferramentas específicas para isso se você tem um bloqueio nos relacionamentos por exemplo a gente consegue identificar isso no mapa então as vezes a pessoa já traz isso na sua essência dificuldade do relacionamento dificuldades na família dificuldades de encontrar um propósito de vida dificuldade de encontrar os seus ideais de se encontrar no seu caminho de vida tudo isso precisa de uma reconexão então enquanto as ferramentas alquímicas agem na alma existem outros aí a gente faz uma conexão dos florais para a atuação no físico no emocional no mental e no espiritual ok o que mais vamos falar hoje também daqui a pouquinho vamos ter o momento a reflexão luz do dia o conselho do dia também que pode ser uma informação importante para você levar para a sua semana para você refletir sobre a sua semana a gente já teve o momento floral que foi a flor de laranjeira então se você perdeu o primeiro bloco depois acesse o link da rádio transcendental e escute o primeiro bloco no finalzinho do primeiro bloco nós temos a reflexão com o floral alquímico da semana floral alquímico sempre desperta algo que tem no nosso inconsciente alguma questão que precisamos tratar então se quiser rever pode acessar novamente lá então como a gente estava falando alquimia moderna associada as técnicas terapêuticas alquímicas desperta a nossa potencialidade oferece fortalecem para que possamos lidar com o que provoca sofrimento é dessa forma que terapias ligadas à alquimia ajuda a gente a reencontrar o nosso bem-estar reencontrar o nosso equilíbrio nos fortalecer diante de uma variedade de problemas que a gente enfrenta durante o dia não tem como fugir dos desafios né gente todos os dias nós vamos encontrar problemas físicos problemas emocionais problemas espirituais problemas enfim que vai o que que acontece a gente vai perdendo energia ao longo do dia e a gente precisa a gente precisa de uma forma para repor essa energia reconectar essa energia então os florais alquímicos e outras técnicas terapêuticas que eu trabalho são remédios energéticos né são tratamentos energéticos não substitui tratamento alopático por quê? porque para tratar o físico você tem medicamento físico para tratar o energético você precisa de ferramentas energéticas e outro conceito que eu acho importante passar nesse nesse programa de hoje falando sobre alquimia é que precisamos nos tornar livre nos tornar donos do nosso próprio caminho do nosso próprio autoconhecimento profundo e para isso existem técnicas que ajudam de uma forma muito intensa e única que são essas técnicas que eu trabalho a aflorar estão falando do floral né o floral ele aflora o que temos de melhor ele alquimiza nossas emoções esse é o propósito da terapia alquímica um dos propósitos né trazer luz onde está a sombra tá bom então eu sou a Priscila Ditts terapeuta quem está ouvindo agora seja bem-vindo esse é o programa Momento Luz da Rádio Transcendental que é transmitido toda quarta-feira às 21 horas e nós trazemos reflexões esclarecimentos entrevistas para despertar a sua consciência interior despertar a sua energia a sua saúde energética e vamos então para o nosso a reflexão do dia nós temos toda semana o momento floral do dia a reflexão do dia então vamos para esse momento para a nossa reflexão e hoje eu trago uma reflexão sobre a nossa luz interior porque alquimizar alquimizar-se é trazer esse resgate da nossa luz interior precisamos fortalecer a nossa luz como disse o nosso mestre Jesus o terapeuta dos terapeutas Jesus Cristo ele disse vós sois a luz do mundo vós sois o sal da terra então olha que profundidade dessas palavras não se esqueçam dessas palavras no momento de fraqueza no momento de luta no momento de dor no momento de sofrimento vós sois a luz do mundo vós sois o sal da terra gente e olha vamos refletir se uma única vela ilumina um quarto inteiro podemos sozinhos iluminar muitas pessoas à nossa volta tem muita gente que se espelha que se espelha em você que se inspira em você mesmo sem você saber mesmo sem você parar para refletir a pessoa às vezes acha bonito o seu sorriso acha bonito a forma que você fala acha bonito a forma que você se veste e você está levando um pouco de luz para aquela pessoa está levando um pouco de ânimo não vamos focar no lado sombra da vida não vamos focar no lado luz assim como tem pessoas que gostam do seu jeito e tem elementos na sua personalidade que você leva uma luz claro que tem pessoas que também não gostam mas vamos neutralizar essa energia nós temos esse potencial interior de neutralizar o negativo focar no positivo focar na sua eliminação vós sois luzes vós sois a luz do mundo falou o mestre Jesus palavras mais sábias do que essa impossível vamos nos apegar a isso então lembrar que nunca estamos sozinhos nunca estamos sozinhos a luz interior é a nossa própria companheira precisamos fortalecer essa luz encontrar ferramentas de fortalecimento interior tá ok eu queria também aproveitar e divulgar alguns alguns eventos alguns canais de comunicação que nós temos tá bom então quem quiser contato direto comigo eu sou a Priscila Jitz terapeuta alquimista trabalho com técnicas alquímicas de autoconhecimento de fortalecimento interior então pode entrar em contato comigo pelo whatsapp 011 98 992 6502 eu atendo presencialmente em são paulo e também a distância para qualquer cidade do mundo brasil mundo enfim eu atendo outros países também se quiser o meu e-mail pessoal prisciladitz arroba gmail ponto com telefone do espaço terapêutico empório empório grãos da terra que também é loja de produtos naturais também é restaurante saudável 011 3892 3197 011 3892 3197 temos meu canal no youtube gente tem alguns vídeos que eu tenho ainda muito vídeo para compartilhar ainda não consegui vou começar a publicar mais esses vídeos mas já tem alguns vídeos lá tem o meu canal no instagram também prisciladitz tem o meu canal no facebook a minha página no facebook prisciladitz terapeuta alquimista e estaremos aqui todas as quartas-feiras rádio transcendental momento luz estaremos aqui sempre trazendo orientações tem uma página no facebook também que chama pelo bem universal inclusive nós temos um grupo pelo bem universal um grupo de whatsapp quem quiser receber mensagens ou compartilhar mensagens para elevação espiritual para reconexão para o bem né gente para a gente trabalhar sempre para o bem também tem um um grupo de whatsapp então se você quiser ser adicionado passa o seu número para o whatsapp 011 98 992 6502 ou se quiser agendar uma consulta agendar uma avaliação terapêutica agendar um entrar em contato diretamente comigo pode ser através desse whatsapp também ou através do e-mail e no facebook tem a página também pelo bem universal se você colocar pelo bem universal vai aparecer lá no facebook e lá nós temos correntes de vibrações vibrações online pedidos de oração online que você pode fazer a sua mentalização fazer o seu pedido é um canal de luz tá gente esse é o propósito então se uma pessoa for tocada se uma pessoa for ajudada com esse canal o propósito ele já se consolidou o propósito já o propósito da inspiração divina que movimenta a gente já atingiu a sua a sua missão então entra lá pelo bem universal entra na minha página também no facebook priscila dits terapeuta alquimista sempre levando reflexões esclarecimentos mensagens para fortalecimento da sua luz interior então eu vou fazer toda semana também a mensagem do dia a mensagem luz do dia tá então a gente vai agora para a nossa mensagem luz então vou pedir para se você puder se concentrar e ouvir com o coração porque o essencial é invisível aos olhos escute com os olhos do coração quando você encontrar trevas diante de si não esbraveje contra elas ao contrário procure acender uma luz quando alguém errar não o condene nem ataque nem ataque acenda uma pequenina luz diante dele com o seu exemplo nada melhor existe para ajudar os outros do que mantermos a nossa luz acesa servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo mostramos-lhes o caminho da subida então reflexão do dia gente seja a luz que você quer ver no mundo seja a luz que você quer sentir no mundo mantenha os seus pensamentos em vigilância mantenha-se vigilante com suas próprias atitudes como você está lidando na sua vida com as outras pessoas como você está lidando com você mesmo mantenha a sua vigilância em você mais importante é a vigilância a auto vigilância buscar o seu esclarecimento interior a sua reforma interior a sua reforma íntima então a luz que queremos ver no mundo tem que primeiro sair de dentro de nós estamos no momento gente de muita movimentação do nosso planeta principalmente no campo energético espiritual algumas pessoas já estão sentindo fortemente essas intervenções energéticas no planeta eu mesma já venho sentindo isso há muitos anos e somente agora estou conseguindo trazer um pouco mais algumas revelações para as pessoas que eu atendo através de alguns canais de comunicação e é um momento de muita transmutação energética é um momento que vamos passar por muitas transformações e se fizermos a nossa lição de casa a nossa reforma íntima a nossa preparação interior se a gente acender essa luz dentro da gente de alguma forma estaremos contribuindo para essa nova era iluminada essa nova era de ascensão do planeta ascensão para o bem ascensão para a iluminação então é isso nosso programa de hoje se encerra aqui agradeço muito a sua audiência quem está nos ouvindo agradeço muito espero que estejamos de novo em contato em sintonia todas as quartas-feiras às 21 horas meus contatos já deixei vou falar de novo então Priscila Dites no Instagram Priscila Dites terapeuta alquimista no Facebook meu WhatsApp 011 98 992 6502 gratidão luz e paz profunda e até o próximo programa até a próxima semana um grande beijo e até o próximo programa a rádio transcendental acaba de levar ao ar programa momento luz produção e apresentação Priscila Dites terapeuta holística e alquimista floral apoio empolio grãos da terra restaurante saudável produtos naturais e espaço terapêutico telefone 11 38 92 3197 e aí e aí e aí e aí e aí e aí